Eu sou da tribo Macuxi Nas águas que banham o lafrado E deslilboca por aí De Macunaima vem a nossa esperança Eu vejo sonhos nos olhos do curumim A cada serra o sol é igual uma criança Canta Roraima que teu povo quer te ouvir Traz capopla ao Caxiri Eu tô tão feliz aqui Amar minha capitiana, quero te amar Na sombra desse velho Purití Serra do sol, pedra pintada Eu te amo Roraima É meu lençol de águas claras aê Eu te amo Roraima Serra do sol, pedra pintada Eu te amo Roraima É meu lençol de águas claras aê Eu te amo Roraima Eu sou da tribo Macuxi Nessa terra eu nasci Nas águas que banham o lafrado E deslilboca por aí Eu sou da tribo Macuxi Nessa terra eu nasci Nas águas que banham o lafrado E deslilboca por aí De Macunaia vem a nossa esperança Eu vejo sonhos nos olhos do curumim A cada serra o sol é igual uma criança Canta Roraima que teu povo quer te ouvir Traz capopla ao Caxiri Eu tô tão feliz aqui Amar minha capitiana Quero te amar na sombra desse velho Buriti Serra do sol, pedra pintada Eu te amo Roraima É meu lençol de águas claras aê Eu te amo Roraima Serra do sol, pedra pintada Eu te amo Roraima É meu lençol de águas claras aê Eu te amo Roraima Serra do sol, pedra pintada Eu te amo Roraima É meu lençol de águas claras aê Eu te amo Roraima Serra do sol, pedra pintada Eu te amo Roraima É meu lençol de águas claras aê Eu te amo Roraima